Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar um pack de roupas aí muito top no seu GTA V, beleza rapaziada? Esse pack, rapaziada, ele vai estar modificando as roupas que já existem no seu jogo para roupas de marca, para roupas de grife, beleza rapaziada? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, beleza? Então já deixe o like, se inscreva no canal e também me siga lá no insta, arroba Palute Felipe. E também fica à vontade para comentar aí algum outro mod, algum outro vídeo para eu estar trazendo aqui para vocês, beleza rapaziada? Então, sem enrolar, vamos aqui para o tutorial, beleza rapaziada? O primeiro passo aqui é vocês virem nesse link, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, beleza? Como vocês podem ver aqui as roupas que vão ser colocadas aí no seu jogo, beleza? Muito top, bem da hora mesmo rapaziada. Então vocês clicam aqui em baixar, clica aqui em baixar novamente. E o próximo passo é estar abrindo o Open For aí, caso você não tenha o link está na descrição também, beleza? Você precisa ter esse aplicativo instalado para estar conseguindo baixar os mods. E com ele aberto vocês clicam em edit mode, clica aqui em sim. Vem aqui em Tools, em Ace Manager e verifica se todos esses plugins estão instalados, beleza? Se eles estiverem verdinhos assim, está suave, está instalado, pode clicar em Close. Agora vocês abram aí o pack de roupa, tá? Agora aqui no Open For, rapaziada, vocês descem essa barrinha aqui e procuram por X64V, beleza? Esse daqui, clica aqui em Models, CD Images, desce aqui embaixo e procura por Streampads, underlineplayers.rpf Vem em Player One, que no caso é o Franklin, né? E agora, rapaziada, você volta aqui para o mod, seleciona todas as peças de roupas aqui, né? Todos os arquivos, né? E joga aqui para dentro, beleza, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, são mais de 50 roupas aí que vai estar adicionando no seu jogo. Ele vai estar demorando um pouco aqui, ó. E vai estar transferindo os arquivos. E agora, rapaziada, eu vou estar entrando lá no GTA V para mostrar para vocês como vocês colocam essas roupas e mostrar um pouco delas para vocês, beleza, rapaziada? Então, já volto. Se liga, rapaziada, acabei de entrar no GTA V e meu Franklin aqui, ó, já está no drip, rapaziada. Para você estar colocando as roupas, você pode estar indo na loja de roupas ou você pode estar colocando aqui pelo mod menu, que foi o que eu fiz, né, rapaziada? Eu acho um pouco mais prático também. Aqui pelo mod menu você vem em player options, wardrobe e aqui em torso, rapaziada, você vai estar encontrando as blusas, beleza, rapaziada? No caso, eu estou nessa seção de regatas aqui, ó, tá? Aqui no type tá 31 e aqui a textura você vai mudando, tá? Vamos ver o que mais a gente encontra aqui. Tem, acho que no 29, ó, tem umas blusas também, ó. Camisetas simples aqui no type 29. Vamos ver o que mais a gente tem. Tem umas que não mudam, rapaziada, vamos ver. Aqui no type 17, rapaziada, vai ter algumas texturas aqui, ó, que mudam, ó. Se liga. Aqui no 16 a gente vai ter essa blusa aqui, ó. No 11 a gente também vai ter alguns modelos aqui que mudam, rapaziada, ó. Se liga, da Vans, Supreme, Etty. Tem vários, tá? E eu não vou ficar mostrando todos aqui, né, rapaziada? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui também tem algumas. Então vocês realmente aí explorem aí por conta tudo que o mod oferece. E pra mudar as calças e as bermudas são aqui em legs, beleza? Aqui eu tô com essa bermuda aqui, ó. Tem vários modelos. Pra cá também tem vários módulos de bermuda, né? Aqui também tem o mal, se liga. Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto. Valeu. Fala nóis. E fui! E... E...